Mas que lei medidas de prevenção no combate à corrupção retém a aprovação? O seu Parlamento Nacional, mas que o Comissário da Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornei, até tem, precisa de uma lei complementar, ou de uma lei complementar, ou de uma lei de exigência, ou de uma lei de exigência. Sérgio Ornei explica a lei complementar, que precisa de uma caneta proteção, testemunhas, denunciamento no cybercrime, ato de uma lei de segurança e informação, que será identificado. No Nemos, o Comissário CAC, em Há Tietentã, ato de implementação em lei de Acleu, e a instituição relevante, Sérgio Ornei, Liliu CAC, ou Pediagazota, precisa de recursos humanos, no financeiro, no Benatom, ou de preparação em Há Tietentã, Liliu capacita profissionais, na Beato Há Lá Operação, e a base. Isso precisa de proteção de testemunhas, isso precisa de lei do denunciante Sérgio, e isso precisa de lei de valor, no Benatom, que é relacionamento com o cibercrime, e a informação sira, para tudo não é, e isso vai contribuir. No Nemos, isso precisa de atualização, o serviço valor, internal, e a Comissão Anticorrupção do Nenê, Liliu vai ter carreira, profissionalismo especialista e da anticorrupção, quando não é, ele forratando, vai haver exigências que há preocupações, não é, ele é, quando estamos em vigor. Isso precisa de melhor, se deve, se deve, não é, que possam ir, mas, depois, o Liliu, mais, desafia, isso, o ensame, que ele, rola, complementariedade, todo momento, ele, que ele, tem recursos, para que ele, for, resposta, o bote, não é, ele, não é, foi mais, a total entrada em vigor que o presidente da república promulga nesse público jornal da república o efeito aplicável depois de 180 dias a reunião dentro do percurso tempo na Vemakia e se organiza o ensaio para a complementaridade tanto conhecimento com a nova lei, divulgação prepara o recurso para a preocupação em serão na Vemaklau Projeto de Lei e Medidas de Prevenção no Combate à Corrupção Ramudo Gartigua dos Idaresen aprovado em Parlamento Nacional e a Loron Oruanulo Fulanzullonê rouvou dos unanimidade Fátima Pereira, Elugaio de Amém